Eu quero um beijinho meu também, senhora Kai. Não, não, não. Desculpa, mãe. É, eu não sei, não sei mesmo. Essa é a Era Venenosa, e essa é a Era Venenosa, e essa aí também. Cadê? Onde está a Era Venenosa? Em lugar nenhum. Nem todas as plantas são a Era Venenosa, Stanley. Tá bom, já tô começando a me coçar, e tenho quase certeza que isso não é bom para a vida. Você usa o mesmo banheiro que sua mãe? Às vezes sim. Então você provavelmente tem chato. Muito sem graça. Vocês não vão entrar? Ah-ah. É água cinza. Qual o problema com água cinza? É basicamente xixi-cocu, eu só tô dizendo que vocês estão andando em milhares de galões de xixi de Derry. Tão falando sério o que vão? Não sinto cheiro de caca, senhor. Ah, tá legal, eu tô sentindo daqui. Deve ser seu mau óleo, eu tô querendo voltar pra sua boca. Já ouviram falar de estafilococos? Vou te mostrar um estafilococos. Ah, isso é muito insalubre. Sabia que vocês estão nadando numa privada? Já ouviram falar de estafilococos? Calma! Para com isso, você é retardado. É por sua causa que estamos aqui agora, se não fosse... Galera! Cara, não... Me diga que isso é... Não. O George estava usando galoche. De quem é esse tênis? É da Betty Ripson. Ai, que merda. Meu Deus. Que droga. Não tô gostando disso. E você acha que a Betty gostou? De correr por esses túneis com o pé descalço? E se ela ainda estiver aqui? Anda logo, Ed. Minha mãe vai ter um aneurismo, entendeu? Se ela descobrir que eu brinquei aqui embaixo. É sério. Bill? Se... Se eu fosse Betty Ripson, eu ia querer que me encontrassem. O... O George também. E se eu não quiser encontrar eles? Não quero te magoar. Mas não quero acabar do mesmo jeito que o George. Também não quero desaparecer. Ele tem razão. Você também? É verão. Era pra gente estar se divertindo. Isso aqui não é divertido. Isso é assustador e nojento. Que droga. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você?